Já de volta do nosso comercial, então vamos começar aí as perguntas para o nosso presidente da CIL, senhor Orlando. O Natal de Esperança foi diferente esta vez, né? O Natal 2021. E muitas reclamações, eu ouvi muitas, mas nós vamos começar a falar já das reclamações. Depois nós vamos entrar em prêmios, tudo, como é que ficou, ok? Ok? Boa noite, presidente. Boa noite a você, boa noite a todos. A campanha de Natal de Esperança, a esperança não parou na campanha de Natal. Ótimo. A esperança perdura pelo decorrer do ano 2022, que ainda é um ano com turbulências. Então nós temos a esperança que, para o Natal deste ano, nós possamos ter mais novidades, mais liberdade. E aí eu tenho certeza que para todos ocorrerá uma grande melhora. Tá, ok. Presidente, houve muitas reclamações, a forma de cadastrar os cupons, porque foi um novo método que a associação arrumou. É, para você ter uma ideia, nós ficamos há três anos sem fazer nenhuma campanha de prêmios, né? E todos estávamos com esse desejo, porque todo ano tinha, repentinamente, não tem mais nada. Como é que faz? O empresário nos cobrando de tomar alguma atitude, porque ele precisava aumentar as suas vendas, ou principalmente com a gente de rua. E aí nós pesquisamos junto aos empresários e fomos atrás da Receita Federal sobre campanhas. E nos foi informado pela Receita Federal que toda campanha só poderia ser realizada eletronicamente falando. cupons, preencheu, urna, esquece. Não existe isso mais. Era daquela forma. Como nós tínhamos a obrigação de ajudar o comércio local, com as suas vendas, nós optamos por essa oportunidade. Nós tínhamos certeza que algumas reclamações iriam acontecer. Agora, se você pegar no fechamento final da campanha, aonde foram registrados 480 mil cupons, aonde foram registrados 36 mil CPFs, evidentemente que algum dia o número de pessoas tentando registrar seus cupons ultrapassou a capacidade da empresa detentor do programa. Nós acionamos a empresa em São Paulo, ela aumentou a sua capacidade de 15 mil para 30 mil leituras a dia, e mesmo assim teve alguns casos. Quando nós ficamos sabendo disso, nós pedimos às pessoas, venha até o seu comercial, nós vamos até aí, vamos tentar mais tarde, e assim nós fomos fazendo, fomos controlando uma situação. Porque às vezes, vamos supor, 18 horas, chovia 30 mil leituras. A hora das compras? Não tem jeito, esses dias o sistema da saúde ficou bloqueado por causa dos acessos. Ficou bloqueado dois dias, o nosso não. O nosso não ficou bloqueado nem um dia. À medida que ia lendo e abrindo espaço para outros entrarem fazendo leituras. Então, nós temos, se nós conseguimos ler 480 mil cupons, dá para se dizer com certeza e segurança que a campanha foi muito boa, sim. Tanto é que, quando começou a surgir os ganhadores dos cupons, 250, 350, 500 reais, eles iam até o seu comercial pegar o seu voucher. A primeira pergunta que nós fazíamos àquelas pessoas, o que você está achando da campanha? Todos, todos, unânime, todos. Excelente. Rápida, segura, prática e inovadora. Então, nós temos certeza que, para os próximos anos, que serão dessa forma, eletronicamente falando, nós já estaremos mais habituados ainda, que isso foi novidade, foi pego de surpresa. Teve algum problema? Claro, toda inovação, você sai das ruas de conforto, dá um certo desequilíbrio. Mas, quando você fala 480 mil cupons registrados, 36 mil CPFs, então, a gente, esses números nos dão certeza que a campanha foi excelente. Ótimo. Ok. Então, foram 275 superprêmios. Exatamente. Onde tiveram cinco motos, cinco motos, três veículos, 100 mil reais em vale-compras. Então, tudo isso, essa somatória aí, ela fez com que nós tivéssemos gasto, gasto na campanha, com tudo, mídia, o imposto que nós pagamos para essa campanha foi 63 mil reais. Se eu não pago imposto, eu não posso fazer a campanha. Então, nós, não digo jogamos fora, mas nós não podemos aproveitar porque pagamos 63 mil reais para realizar a campanha. Nós gastamos 545 mil reais, arrecadamos 260 mil reais, o resto, a diferença, a associação comercial, nós tivemos a expertise de economizar, de ir preparando um fluxo de caixa para chegar em uma campanha dessa. Nós sabíamos que algum desembolso ia acontecer. Então, nós desembolsamos essa diferença. Infelizmente, nós tínhamos recurso em caixa, não devemos um centavo para ninguém. E para dezembro deste ano, por exemplo, nós já temos um fluxo de caixa, início dele, para que a gente possa fazer uma campanha tal qual a de 2021, nesse ano, agora em dezembro, no Natal de, não digo esperança, mas que a esperança vai continuar, vai. Amém, amém. Eu já ouvi falar, as pessoas, a gente fica sempre no meio de pessoas, supermercado, nas lojas, falam assim que se um carro custa 50 mil, a Sil paga 25, é verdade? Não, muito pelo contrário. Nós tivemos... Você paga o preço normal. O que nós ganhamos foi 50 mil reais do nosso patrocinador Márcio Cicobi. Ele deu 50 mil reais, que era o preço de um carro na época, que foi o Mobi. Nós pegamos o Cicobi e pagamos o Mobi. Ah, vocês compraram o carro com esse dinheiro. Exatamente. A Autorama e a Uvel fizeram preço de custo. Nós pagamos num Gol 76 mil reais. Nós pagamos num Ônico 78 mil reais. Então, não existe pagar 25 mil, não. Nós pagamos o preço, o preço promocional das concessionárias, para ajudar a Associação Comercial, ajudar o comércio de Marama a realizar uma campanha desse vulto. Então, foi o preço de custo dos veículos. Elas abriram mão do seu ganho para repartir com a Associação Comercial e a gente fazer essa oportunidade, esses prêmios aí, valiosos. A campanha de Natal, Natal de Esperança, foi uma das maiores no Paraná, né? Foi a maior do Paraná. A maior? Individualmente, por cidade, a maior do Paraná. Olha só que bacana. Depois que passamos pelo que passamos, ainda continuamos na pandemia. Exato. Os casos crescendo aí. Muito triste isso. Na campanha, o que a gente ainda ficou, ainda está triste, porque apenas 177 empresas participaram da nossa campanha. Nós temos hoje, cadastrados, atualizados da Associação Comercial, hoje, 1.310 associados. Apenas 177 participaram. É muitos deles. Ah, mas é uma despesa. Eu não posso agora. Nós parcelamos até 10 vezes, foi a oportunidade. 6 vezes, 10 vezes. Porque você pudesse entrar na campanha. Poxa, você que não entrou na campanha, hoje está arrependido. Se 482 mil cupons foram cadastrados, significa quantos mil cupons foram feitos no Comércio de Morama e você não estava nesse contexto. Então, é um exemplo. Tudo que a gente tem feito de campanha, nós temos pesquisado. Se dados que já tiveram feito, qual foi o resultado. Então, nós estamos aqui tentando fazer uma coisa. Não. Já é um case de sucesso que nós estamos recebendo para a nossa cidade. Porém, muitos empresários não entenderam isso. Não quiseram aceitar essa nossa explanação. Então, por isso que a gente... Ficamos tristes porque talvez pudéssemos ter abrangido 500 empresas. Nós não teríamos dispensado tanto dinheiro do nosso fluxo de caixa para pagar a campanha total. Mas é um alerta para que as próximas campanhas você pense diferente. Vamos agir diferente. E vamos deixar a oportunidade da associação comercial ajudar você a realizar as suas vendas. Essa era a sua intenção. Nós queremos o seu bem. Nós desistimos porque você é o nosso associado. Então, tudo que a gente faz é pensando na sua prosperidade. Verdade. Porque a campanha é assim, né? A empresa identificada com o cartaz, o Natal de Esperança, ela levou muito mais vantagem do que, às vezes, você que não fez, não participou. Você é associado da CIL. Nós tivemos as duas co-irmãs nossas, que é Maria Helena e Perobal, que fizemos a campanha em Maria Helena e Perobal para os dois municípios, que foi vale-compras também. Lá foi um sucesso absoluto. Por exemplo, Maria Helena tem 65 associados em Maria Helena. Nossa! E lá foi, o valor foi bem menor, mas foi equivalente a R$ 7 mil de valor líquido, que foi distribuído no comércio de Maria Helena, idêntica à forma Perobal. Então, nós procuramos estar ajudando o comércio, ajudando o Moarama, ajudando a região. Eu tenho certeza que o Moarama, aqueles que participaram, todos, todos, satisfeitosíssimos com a campanha. Então, nós julgamos que aquele que é de sucesso, que já tinha acontecido em outras cidades, o nosso não foi diferente. Sim, porque é uma campanha espetacular, uma campanha abençoada, uma campanha no qual você vai ter um dinheiro a mais para o caixa, para começar o ano. Você viu, 273 pessoas ganharam o seu vale-compras, de R$ 250, R$ 350 e R$ 500. Teve pessoas que chegou lá e falou para nós assim, olha, esse dinheiro que eu tinha, que eu tinha para comprar uma carne para fazer no Natal, a minha neta precisou de um medicamento e eu gastei esse dinheiro. Então, na minha casa, a neta é Natal. Ai, que bem feio. Mas aí comprei, gastei meus R$ 20, ganhei o cupom. Esse cupom me traduziu em R$ 350. Agora, eu vim falar para vocês, Deus que ilumine a todos. E esse R$ 350 não vai ser o Natal da minha família, vai ser o Natal da nossa família. Então, uma declaração dessa, poxa, a gente fica sensibilizado pela gratidão de um pequeno valor de R$ 350, que para muita gente não representa nada. E para uma grande maioria, representa muito. Esse é um dos exemplos que nós vivenciamos na sua comercial. Que emocionante isso, né? Muito, muito. Mas no momento que a gente vive, imagina quantas pessoas estão na dificuldade. Sim, com certeza. Se comprar lá, teve um caso, por exemplo, ali na foto ideal, a pessoa lá foi lá e comprou, gastou R$ 25, ganhou uma motocicleta. Quanto custa aquela moto lá? Hoje é R$ 15 mil. Exemplo dessa natureza. Então, vale a pena participar. E nós, consumidores, nós gostamos disso, quando tem um prêmio. Muitas vezes é lá um tupperware, alguma coisinha, mas é um prêmio. Nós queremos ganhar, nós queremos participar. E na sua comercial, você ganhou dinheiro, você ganhou carro, ganhou moto, né? Então, graças a Deus, eu creio que, no final das contas, o resultado positivo foi N vezes maior do que o de sabores que aconteceu por uma questão de leitura dos cupons. Agora vamos ver corlando aqui, né? Vamos passar para vocês os nomes dos ganhadores dos carros e das motos. E será que alguém vendeu o carro ou ficou com o carro? Porque geralmente, assim, né? Ai, eu vou vender porque eu já tenho um carro ou eu vou vender porque eu estou com dívidas? É, teve um caso que ela ganhou o Fiat Mobi. Ela é de Caraíma. Ela foi sorteada pelos mercados planais de Caraíma. E ela estava, segundo ela, ela precisava de um recurso para uma finalidade muito importante. E como ela já tinha um carro, ela ia vender esse Fiat Mobi. Ainda bem, né? Mas tinha um projeto maior e já tinha um veículo, né? Então, felizmente, vai ajudá-la no seu projeto. Que bom. Orlando, daí você já tem em mãos aí os ganhadores? Ah, já tenho, sim. Vamos lá. Então, vá. Os ganhadores. Adna Zago de Melo, Fiat Mobi. Essa Adna é de Caraíma. Foi sorteada pelo Planalto. Ah, olha só, que beço, que bom. Raquel Parecida Ortiz, ela ganhou o Chevrolet Onix. O Lima de Melo da Silva ganhou um Volkswagen Bull. E as três motocicletas sorteadas no último dia do ano pelo Direito Federal, a Honda Bispo foi para Edson Domínguez Godoy, Dirce de Souza Araújo e Giovanna de Paula Santos. Essa mulher, a Raquel Parecida Ortiz, ela tem um bar em frente a Estofado Zelen, lá no Industrial. Quando nós ligamos para ela, ela falou assim, olha, moço, o senhor não tem o que fazer, não? Eu estou ocupada, o senhor veio com essas lorotas. Eu falei, não, não. Você ganhou. Você ganhou. Quem ganhou o quê? Você não ganhou nada na minha vida. Eu falei, o seu marido, quem comprou na Casa dos Parafusos é a senhora e o seu marido? Bom, quem compra lá é o meu marido. Pois é, ele não comprou lá na Casa dos Parafusos e trouxe para a senhora um cupom? Eu falei, olha, acho que é verdade mesmo. Eu falei, pois é, aquele cupom foi traduzido em um carro para a senhora. Uma moto ou um carro? Ela falou, o carro, o Onix. Ela falou, olha, moço, o senhor é de que é o seu comercial, eu vou agora aí. Se for mentira, eu vou te quebrar. Eu falei, então a senhora vinha urgente. E tinha mais diretores, todo mundo começou a rir e falou, olha, os diretores estão rindo, né? Que estão no Viva Voz, ouvindo a senhora fazer esse comentário. Não foi dez minutinhos, a mulher estava lá. Ela chegou pálida, ela chegou assim, tivemos que dar água para ela, sentou, tremi. Eu falei, calma, calma, o carro é esse, eu não se preocupe, não. Então, essa surpresa foi muito agradável, foi muito, sabe, emocionante. E todos que nós ligarmos, você ganha uma moto, isso não acreditava. Mas você não comprou em tal loja? É, sim. Comprei. Você não... Ah, eu preenchi cinco cupons, dez cupons, eu preenchi? Não, eu fiz a leitura de cinco cupons, dez cupons. Depois você ganhou uma moto, você ganhou um carro. Então, todo mundo... Não, você está brincando comigo. Eu não ganhei nada, eu não ganhei, tal, tal, tal. Então, realmente, quando você ligar para as pessoas, essa moça de Caraíma, nós ligamos que a Tedeu foi o pai dela, que tem um escritório de contabilidade lá em Caraíma. Aí, o Celso Linho estava falando com ele, falou, a sua filha, fulana, ela está, não. O que você quer dela? Não, é que ela participou da campanha de prêmio do seu comercial de Marama. Ela participou, pois é. Eu queria dar uma notícia para ela. Eu surtei, eu passo para o meu celular dela. Não vou passar, não, moço. Eu não sei quem está falando aí. Sabe? Então, foi aquela conversa. E ligava, ligava, não atendia. E dali a pouco, ela retornou. Porque o pai dela ligou para ela. Falei, olha, ligaram aqui, deve ser algum, né? Trote. Ela ligou para nós. Se identificou certinho, aí nós falamos para ela. Ela falou, olha, eu tinha certeza que eu tinha ganho um cupom de 500 reais. Já era uma alegria. Para ganhar um carro, você imagine o tamanho dessa alegria para mim e para a minha família. Então, são histórias maravilhosas que nós tivemos, né? Eu acompanhei muito, muitas situações, assim, de estar no palco. Era feito à noite e já ligava para a pessoa. Mas sempre a gente ouvia isso. O que você está pensando? E não sei o quê. Eu não vou passar o telefone da minha filha. O que é o senhor, hein? E não sei o quê. Porque, gente, eu sempre falo uma situação, nunca fale, mas nem por brincadeira. Eu nunca tive sorte, eu não tenho sorte. Eu não vou preencher esse cupom. Eu não tenho sorte, nunca ganhei, nunca ganhei nenhuma bala. Eu já ouvi muito isso. Gente, por favor, nunca diga, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Não profetize essas coisas na sua vida. Mas, mesmo que você nunca ganhou nada, não precisa falar, eu não tenho sorte. Você coloca isso no teu subconsciente e isso é gravado. Agora, se você colocar, eu tenho sorte, eu sou temente a Deus, eu vou vencer na vida, eu vou conseguir tudo aquilo que eu desejo. Pode demorar um pouquinho, mas tu consegue. Tire as palavras negativas da sua boca. As palavras têm poder e muito grande que vocês nem fazem ideia. Não é verdade, Orlando? A gente, a pessoa naquela, aquele afã, né, falando nunca tive sorte, nunca ganhei, tal, tal, tal. Mas só o fato de você estar vivo, estar com saúde, não existe sorte melhor do que essa. Isso é verdade. Então, às vezes... Só pelo fato de acordar pela manhã. Só o fato de estar respirando aqui, ó, muito obrigado, que sorte eu tenho de estar aqui. Nessa pandemia, quantas vidas foram ceifadas? Quantos parentes conhecidos, nossos amigos foram embora? Verdade. Nós estamos aqui, então é uma grande sorte. Por isso só, já é muito grande, né, a nossa realização, a nossa esperança. E a sorte acompanha quem faz por merecer também, né? Exatamente. Orlando, vamos parar então com o nosso Natal de Esperança, porque nós temos mais um assunto a tratar antes de nós encerrarmos aqui o nosso bate-papo. Perfeitamente. Que é o Moarama Liquida. É. Gente, agora, hein, já dentro de poucos dias, reserve o seu dinheirinho lá e faça as suas compras. Olha, mercadoriza até 70% do desconto. Exatamente. Tem muita gente comentando, ah, mas a loja vai subir o preço da mercadoria e vai dar o desconto de 70% e vai voltar ao que era. Não. Passa na loja hoje e veja o preço daquela mercadoria. Passa dia 11 e 12 e você vai ver a diferença. Entendeu? Então, realmente, é uma campanha séria. E os empresários não estão brincando, nós não estamos brincando. Nós queremos, sim, que os empresários tenham condições de alavancar mais as suas vendas, tal qual foi no Natal. Para ter uma ideia, no Natal nós tivemos 177 empresas participando da campanha. Hoje, no Moro Molequia, já tem 300. Nossa. Então, elas estão sentindo a oportunidade de vendas e não tem premiação. A premiação é o desconto real em cima das mercadorias que você tem interesse. Então, não deixe de aproveitar a oportunidade. É uma excelente campanha, é uma liquidação verdadeira. Venha você para o comércio de Morão, dia 11. O comércio até as 18 horas. Sábado, dia 12. Sexta e sábado. É, sexta e sábado. Aí, dia 12, sábado, é até as 17 horas. Então, você tem um prazo para comprar no sábado o dia todo. Ah, mas eu trabalho sábado até meio dia. Tudo bem, que é até as 18 horas, até as 17 horas. Você tem a oportunidade de fazer as compras. E aproveite, porque nós temos futuramente, se as coisas decorrerem bem, setembro, ponto de estoque. Mas não sabemos aí se pode fazer a ponto de estoque. Nós há dois anos não fazemos, que a Organização Mundial de Saúde não permite. Pode ocorrer nas lojas também. Pode ser dessa forma. É uma forma híbrida de ser. Porém, o importante é, se eu tenho desejo de comprar e preciso comprar, aproveita a oportunidade. Não espere a ponto de estoque, eu não sei se ela vai acontecer. Então, a ponto de estoque pode ser se traduzida agora, num programa liquido. Vamos repetir o dia e horário. Os dias e horários. 11, sexta-feira, das 9 às 17. Dia 12, sábado, das 9 às 17 horas. Não, sexta-feira, das 9 às 18. Ou vai até as 17? Não, não, não. Sexta-feira é normal. Até as 18 horas, desculpa. É, isso. Das 9 às 18. Sexta-feira. Sábado. Sábado, das 9 às 17 horas. Ótimo. Ok? Então, gente, não percam a oportunidade de fazer boas compras. Porque o que eu vejo no comércio de Moarama, quando faz o Moarama liquido e até mesmo a ponta de estoque, que eu sempre falo que nem deveria colocar a ponta de estoque, porque as mercadorias são de primeira linha. E o que hoje os comerciantes estão fazendo por motivo de tudo que ocorreu e está ocorrendo ainda na pandemia? Eles precisam fazer o seu caixa. Exatamente. Então, por isso, aproveitem. Bino, não é só o fluxo de caixa das empresas. A empregabilidade está gerando emprego, está mantendo emprego. Então, você é o momento de estar ajudando também a salvar empregos na nossa cidade. Não deixe de participar. Tenho certeza absoluta que os preços serão atrativos. Condições de pagamento, cartão de crédito, 5, 6, 10 vezes. Negociação entre você e o logista. Mas eu tenho certeza que você foi muito feliz em falar. A ponta de estoque, eu, enquanto presidente, eu tentei mudar esse nome, quando nós fazíamos. Porque não é a ponta de estoque. São mercadorias que saem da vitrine e vão lá para aquele local para a venda. Então, não é a ponta de estoque. Porque, às vezes, há falta de numeração. Só que o nome é carinhoso. O ponto de estoque, hoje, as pessoas sabem. Que são produtos top, são produtos bons, repetindo, que estavam na vitrine. Então, continua, continuará, se permitido for, com o ponto de estoque. Mas, na verdade, são produtos de primeira linha. Verdade. Todas as vezes, o presencial da ponta de estoque, antes da pandemia, eu entrevistava pessoas que eram de Guaíra, de Campo Grande, de outras cidades e estados que aproveitam a ponta de estoque. Aproveitam a ponta de estoque para levar para a sua loja. Na última evento que nós fizemos, nós recebemos três ônibus, antes do horário da abertura. Vieram do estado de São Paulo. Queriam entrar nos pavilhões para comprar antes de abrir. Eu falei, não, negativo. Você vai, quer participar? O direito é igual para todos. Abril, se não vão entrar lá. Não, naquele lugar, nós estamos de fora, são três ônibus, são 80 pessoas, 80 comerciantes. Não, nós não. Nós vamos abrir para todos no mesmo horário. Desculpe, mas, infelizmente. Tal qual é, né? A fama nossa, ela já é além município, além estado. Então, está aí. Vem de fora fazer as compras. E, muitas vezes, compra na nossa morango liquido, o ponto de estoque, e vai revendendo as suas cidades. É isso aí. Orlando, eu vou te deixar bem à vontade, de antemão, já quero te agradecer carinhosamente por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade. Na outra vez, ele me trocou pelo avião que chegou na cidade, mas tudo bem. Exatamente, entendeu? Mas faz parte, né? Até fiz desculpa da Miris, realmente foi o primeiro voo, né? E me fizeram solicitação com o presidente da CIL para participar, Dada. Uma alegria para a gente. O primeiro voo para o Moarama, né? E, realmente, é o que eu disse, né? Quando pousou o avião em Moarama. É mais um sonho que nós realizamos. Verdade. Nós queríamos medicina, hoje tem medicina. Nós queríamos um shopping, tem um shopping. Nós queríamos uma reformulação da antiga Verama, nós temos a leva-alimentos, com 2 mil funcionários. Um ano e dois meses de Moarama. Nós queríamos uma melhoria na 323, está acontecendo. Nós queríamos a conclusão da boiadeira, está acontecendo. Então, a linha aérea, que é um marco para a nossa cidade, está acontecendo. Então, moramos, nós todos, empresários, nós moramos em essa região, estamos de parabéns. Aquilo que nós almejávamos no passado, se torna realidade no presente. Então, eu penso enquanto, né? Enquanto estou presidente da Sao Comercial, nós nos doamos ao trabalho, pensando na cidade, pensando na prosperidade de todos, né? E nós estamos vendo hoje aí, né? A nossa classe médica, quase 600 médicos, quase 600 médicos na nossa cidade. Nossa, que beijo. Então, você vê, né, a área cultural, o segmento cultural, quantas universidades, universidades empreendendo, colégios empreendendo. Então, a gente fica num momento, assim, de muita esperança. Para que tudo aquilo que a gente precisa para a nossa cidade, que venha acontecer tal qual está acontecendo. Às vezes, como disse você, às vezes demora, mas vem. Basta o quê? Nós fazemos a nossa parte. Então, eu agradeço, eu peço, em nome do Sao Comercial, desculpas, se alguém não se atentou para a campanha, deixou para a última hora, não pôde cadastrar o seu cupom, mas que sirva de alerta. Para as próximas, não deixe para a última hora. Então, logo, o cupom na mão, já faça a leitura dele, que você está tranquilo, vai participar da campanha, vai concorrer a prêmios, que talvez você não tenha concorrido, porque não cadastrou. Mas, sinto muito, mas a programação, existe um limite de leituras diárias. No final da campanha, foi dobrada essa capacidade. E, mesmo assim, tal qual foi mais de 480 mil cupons. Verdade. Então, o sucesso foi pleno, obrigado pela confiança, obrigado por ter nos ajudado, eu tenho certeza, e tenho vocês também, todas as campanhas, quando a CIO está presente, a campanha é séria e verdadeira. O exemplo vai ser agora, dia 11 e 12. Confira, para depois você dar o feedback para a Tamir, do que eu estou falando. A confirmação do que eu acabei de falar. Vale a pena, sim. Que Jesus abençoe. A todos nós. Um abraço. Eu vou para o comercial e eu volto já já, porque nós temos culinária. Música 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 Música